Clash of Clans dicas, visite agora! Go, 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 shawty It's your birthday, we gon' party like it's your birthday We gon' sip a party like it's your birthday And you know we don't give up Malandramente, a menina inocente se envolveu com a... E aí Clashers, beleza? Bruno Clash na área, mais um vídeo pra vocês Rapaziada, é o seguinte Hoje aí eu vou mostrar pra vocês uma batalha com o campeão Na verdade com o bicampeão dos torneios Aquele cara que ganhou o meu torneio de 800 pessoas, de 100 mil gemas E o torneio do Nery Então o cara é bicampeão dos torneios, dos youtubers Da semana da Supercell aí nos torneios Rapaziada, o cara é uma máquina Eu tô falando do Mega Zordtron, rapaziada Do clã Furiosos Hulk Dessa galera que eu tô mostrando aí todos pra vocês Desse clã que é muito firmeza, é muito top E rapaziada, eu vou fazer o seguinte Eu vou deixar aqui na descrição, no primeiro link O link do grupo do Facebook Do Furiosos Hulk A rapaziada falou lá pra eu divulgar aqui Porque eles costumam ajudar a galera com decks Com decks de torneio Então eles dão dicas de Clash Royale também E como nós sabemos que temos poucos Páginas no Facebook Poucos grupos no Facebook De ajuda pra quem joga Clash Royale Então eu vou deixar aqui na descrição pra vocês O link do grupo deles Do Furiosos Hulk Pra vocês poderem entrar lá E trocar uma ideia com eles Rapaziada Então é o seguinte Vamos batalhar com o bicampeão E eu não vou batalhar de qualquer jeito Vou batalhar com o deck dele, mano Então fiquem de olho no deck do Mega Tron, mano Mega Zordtron Cara, ele leva Gigante Real Princesa Foguete Príncipe Bárbaro Olha que loucura Uma combinação maluca Que cara, dá certo Mago de Gelo Leva também E aí você vai vendo ali Que eu e ele começamos a batalhar ali, ó Vamos Eu não tenho muita prática, né Ele já tem uma prática maior Eu tenho também ali O coletor de Elixir Pra vocês darem uma olhada também Pra utilizar E as flechas Então já tô ali tentando Fazer alguma coisa Pra tentar Me adaptar Jogar com esse deck Que cara Pra ele deu muito certo Ele ganhou, mano Mais de 500 troféus Nos dois torneios Ficou em primeiro lugar Nos dois torneios Ganhou 12 mil cartas 6 mil cartas no meu torneio E 6 mil no torneio do Nery, cara Eu comecei ali Até que bem Eu tava até me adaptando bem rápido Falei, meu Acho que tá tranquilo Acho que é da hora Acho que dá pra funcionar bem Mas Mal sabia eu aí Que no momento crucial Quem sabe jogar com o deck Tem uma diferença Porque o cara manja Aonde ele pode ir Que momento ele pode forçar E eu não sabia muito bem Isso daí E aí eu tava me defendendo Como eu achava Que tinha que me defender E contra-atacando Da forma que eu achava também Até nesse momento Eu falei Meu, eu tô na frente, cara Tô bem Tô bem na parada Mas Mas ele tava tranquilão Não mostrou desespero Não soltou tropa De qualquer jeito E aí eu percebi Que ele sabia O que ele tava fazendo Mas Que em algum momento aí Eu poderia de repente Surpreender de alguma forma Mas não foi muito bem O que aconteceu Né, rapaziada No momento que virou ali Um minuto Vocês vão ver Que o negócio ficou pauleira E aí Ele conseguiu Meter a diferença E conseguiu Se diferenciar Mostrar que ele sabia Jogar realmente Com o deck dele E que a rapaziada Que não sabe jogar Com o deck dele Provavelmente Não vai conseguir fazer Da mesma forma Com que ele faz Eu soltei ali Nesse momento O foguete Já tava desesperado Falei Meu, vai dar merda O cara vai conseguir Chegar junto Olha aí, ó Ele colocou a princesa ali Os bárbaros por trás Eu não tinha muito o que fazer E aí nessa hora Eu falei Meu, deu mal Deu ruim Não consegui Não consegui levar Da forma que eu achei Que eu ia levar E ele conseguiu levar Na primeira torre Vocês viram ali E aí, cara Nessa hora Desespero, moleque Nessa hora Eu já tentei Falei, mano Vou tentar pelo menos Derrubar a da esquerda ali Pra tentar alguma coisa, né, cara Mas começou a vir Tanta, mano Começou a vir Tanta tropa E de uma forma Que eu não conseguia defender Que eu falei Meu, o cara manja Do deck dele O cara conhece O cara sabe mesmo E não é Qualquer um Que vai chegar aqui Com o deck dele E vai arregaçar ele, cara Não é É bem complicado E, cara O mais barato O mais da hora É que o deck dele É totalmente improvável Se você for pensar O deck dele Não é um deck aí Que você fala Puta, um deck aí Que eu já usei Um deck aí Tranquilo De treinar Cara, não dava Não dava Era difícil demais Eu tentei de alguma forma Mas não consegui me defender Não consegui contra-atacar Chegou uma hora Que eu já não consegui Mais dar dano nenhum Na torre dele Então, esse é o deck O mano lá O mano lá Colocou O mano muito forte MDRS Colocou ali O segundo lugar Rapaziada Então é isso daí Espero que vocês tenham curtido Esse vídeo Onde eu desafiei O meu brother Megazordtron Mas me dei mal Então Já deixa aquele like Se você curtiu esse vídeo Foi muito top Em homenagem A rapaziada Do Furiosos Hulk É nóis Um abraço Não me venham Com papagaiadas Se inscreve nesse canal Se você não é inscrito É nóis Fui